DJ Keflin, o DJ das comitivas Vem amor, tô louco pra te amar Porque te quero amor Porque te amo amor Vejo o tempo passando, o coração vai apertando Nem que eu queira vou te esquecer Você tá dentro de mim, é o coração Quem quis assim, nunca desisto de você Porque te quero amor Porque te amo amor Vem, vamos embora Já chegou a hora Amor, vamos aproveitar Vem, depressa e não demora Solidão que me apagora Vem amor, tô louco pra te amar Porque te quero amor Porque te amo amor Vejo o tempo passando, o coração vai apertando Nem que eu queira vou te esquecer Você tá dentro de mim, é o coração Quem quis assim, nunca desisto de você Porque te quero amor Porque te amo amor Vejo o tempo passando, o coração vai apertando Nem que eu queira vou te esquecer Você tá dentro de mim, é o coração Você tá dentro de mim, é o coração Quem quis assim, nunca desisto de você Porque te quero amor Porque te amo amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí